150 vagas, remuneração inicial de mais de 21 mil, final de carreira de mais de 30 mil reais. Esse é o cargo de especialista em políticas públicas e gestão governamental, que nós chamamos de EPPGG, que vai acontecer no âmbito do MDIC. É de tal publicado no dia 10 de janeiro e provas acontecendo no dia 5 de maio. Então você tem aproximadamente quatro meses para se preparar para esse concurso. Vamos ver todos os detalhes aqui sobre como você vai estudar, tá certo? Eu sou Bruno Mizeira, hoje eu exerço o cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal. Já exerci outros cargos públicos, como Analista de Comércio Exterior, Analista Tributária da Receita. Fui aprovado em alguns concursos e eu estou aqui nesse canal para ajudá-lo também a conseguir a sua aprovação. Então se você está chegando agora, já fica inscrito, ativa as notificações, porque no dia que esse edital for publicado nós estaremos ao vivo aqui analisando todos os detalhes, tá? Mas, enquanto isso, vamos ver as informações principais para você já começar a sua preparação ou se você já está se preparando para você acelerar e estudar de forma mais eficiente. Olha só, o que é que nós temos? Pessoal, esse concurso vai acontecer no âmbito do CNU, o Concurso Nacional Unificado, que é um concurso gigante do Poder Executivo Federal, do Governo Federal, que vai envolver vários cargos e o EPPGG, ele vai estar, ele estará no Bloco Temático 1. Esse concurso é dividido em 8 blocos temáticos. Junto com o EPPGG, que são 150 vagas, você ainda vai concorrer também para as vagas de Analista de Comércio Exterior, que é um cargo do EMDIC, Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Eu fui aprovado também nesse concurso, trabalhei lá por um tempo e depois saí. Mas a remuneração dos dois cargos é de R$ 20.924,00 a início de carreira. Passa dos R$ 21.000,00, porque todo servidor público tem auxílio alimentação de R$ 658,00. Então vai abater aproximadamente R$ 21.500,00, tá? Final de carreira, vai passar dos R$ 30.000,00. Então, é um concurso excelente. A banca já está definida. É a TV Grand Rio, você precisa conhecer essa banca examinadora, tá? São 150 vagas que eu falei, mas como é dividida em blocos temáticos, você vai poder concorrer a todos os cargos que estiverem dentro desse bloco temático, fazendo uma única prova. Então, é uma excelente oportunidade. Com qualquer formação de nível superior, você pode fazer esse concurso. E como eu disse, já tem data marcada para a prova. É 5 de maio. Embora o edital não esteja publicado, a previsão é dia 10 de janeiro, a não ser que você esteja assistindo a esse vídeo depois dessa data, você já tem que começar a se preparar. Porque, imagina, você ter R$ 30.000,00 de remuneração aí até a sua aposentadoria. E depois de aposentado, recebendo também os valores a que você tem direito. Então, com certeza, vai ser muito disputado. Pessoal, essas aqui, nesse quadrinho, foram as matérias cobradas no último concurso, que foi em 2013. Na verdade, esse último concurso foi cancelado. Então, o último é anterior ainda. Mas, o CNU, o concurso nacional unificado, eu vou aumentar a tela aqui para dar para a gente ver, ele vai ser um concurso diferente. O MGI, o Ministério, já deu dicas das matérias que vão ser cobradas. Então, eu alinquei aqui 10 matérias que nós podemos ter no CNU para você estudar. Olha só. Português, raciocínio lógico, ética, constitucional, administrativo, direitos humanos e diversidade, administração pública, políticas públicas, realidade brasileira e desenvolvimento nacional e informática barra tecnologia da informação. E no CNU vai ser assim. Vão ter matérias que são comuns a todos os blocos temáticos, que nós devemos ter pelo menos 8 e tem também as disciplinas que são específicas daqueles cargos dentro do bloco temático, em que aqui nós temos, como eu falei, o ACE, analista de comércio exterior e o EPPGG. Que matérias comuns nos últimos concursos, conhecimentos que são necessários para esses cargos, quais são? Língua estrangeira, inglês ou espanhol, economia e contabilidade geral. Então, essas são outras três disciplinas que podem ser cobradas aqui e que você deve estudá-las, tá? Eu vou, eu criei um grupo exclusivo para a galera e estou mandando dicas de estudos. Vou deixar, inclusive, um playlist completo do CNU lá. Se você quiser participar, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se inscreve que eu vou mandando aí dicas sobre como vocês prepararam no dia que for publicado o edital. Eu vou mandar o link para nós participarmos de uma transmissão ao vivo aqui. Então, fique inscrito também no canal e ative as notificações para você não perder, tá certo? Então, se você tem interesse de fazer o concurso nacional unificado, se inscreve. Fique inscrito aqui no canal que eu vou te mandando todas as notícias. E sendo publicado o edital, nós vamos analisar para ver como você vai fazer esse sprint final. Serão de aproximadamente quatro meses entre a data da publicação do edital e a data da prova, tá certo? Um forte abraço, te aguardo lá e até os nossos próximos vídeos aqui no canal. Valeu, até mais.